Olá meus amigos, tudo bem? Aqui é o Giva do KBG Info, trazendo aí mais um vídeo para o canal. Nesse vídeo aqui eu estou trazendo um novo review das memórias da Glow, e essa que vocês estão vendo aqui. Porém, essa que está no anúncio é doa de 3.000 MHz, o kit de 8x2, 8GB, no caso 2pents. Eu adquiri o modelo de 3.200 MHz, e hoje, agora eu estou usando essa memória no Ryzen, no Ryzen 5 2600, e aí eu posso dar meu parecer de como está essa memória hoje funcionando no meu kit, no kit que eu adquiri aqui. Na placa-mãe da Gigabyte, AB350, AB350, e o processador Ryzen 5 2600, como está se comportando e como é que está funcionando essa memória aqui. Belezinha? O modelo que eu adquiri é esse aqui, que é essa aqui preta com RGB, beleza? Para vocês terem uma ideia. Não sei se tem algumas avaliações dizendo aqui que funcionou com esse kit. Aqui o pessoal dizendo que está usando com 53600, com 3.200 MHz, um XMP. Aqui tem alguns comentários, uma boa parte de brasileiros aqui. Algumas já aqui, um comentário adicional, que diz que está dando tela azul. Porém, isso aconteceu comigo. Porém, isso aconteceu quando eu estava usando o Ryzen 3 2200G. Um Ryzen com chip gráfico baseado no Ryzen de primeira geração. E como nós sabemos, os Ryzen de primeira geração, eles tinham muito problema com compatibilidade com memórias. Então, devido a esse problema e eu já ter adquirido essas memórias, eu acabei optando por adquirir um 2600. Eu queria um 1400, era o que o meu dinheiro poderia comprar, mas eu acabei segurando um pouco mais para adquirir um Ryzen que tivesse menos possibilidade de dar incompatibilidade. E aí, por isso que eu adquiriria o 52600. Belezinha? Vou mostrar aqui no CPU-Z para vocês. Aqui. 52600. A placa-mãe. Beleza? E aqui as memórias. Aqui estão setadas a 1596. Seria, no caso, 3.200 MHz, é o dobro. É só multiplicar isso aqui. No SPD aqui, ela vai estar com 2.400. Teoricamente, é o padrão. É 8 GB, chip Nania. O rank dela é single, chip só de um lado só. Beleza? Mas aqui, antes, vocês puderam ver que elas estão em dual. Dual Xenium. Aqui eu estou no slot 4. E aqui, no slot 2. Assim. Glowey, como vocês podem ver aqui. Aí, se eu abrir o gerenciador de tarefa aqui para mostrar a vocês. Aqui, elas setadas a 3.200 MHz. Usando dois slots de 4. Vezinha aqui, ó. 16 GB. Reconheceu toda a memória. Nenhum problema de... De incompatibilidade. De não reconhecer. De reconhecer uma quantidade. Não. Reconheceu todas. Funcionando aqui perfeitamente. Eu estou com outras aplicações abertas. Da 20. E outras coisas aqui abertas. Então, o consumo de memória está mais alto. Mais tempo da normalidade. Beleza? Então, está aí, galera. Só um review básico, né? Para falar para vocês. Que está funcionando. Com Ryzen 5 2600. Na placa-mãe B350. Da Gigabyte. Entendeu? Então. Esse é um vídeo que eu deixo para vocês. Um review rápido. Beleza? Se curtiram, deixa aquele seu like, família. Os convido a se inscrever no canal. Se é a sua primeira vez por aqui. Beleza? Fique com Deus. E até o próximo vídeo. E fui! E fui!